Oi, pessoal! O meu nome é Cata e hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui, olha. Ele é feito em carreira única, tá? Fica bem bonito. Então, esse aqui eu usei uma linha mais fina. Agora eu vou fazer junto com vocês com um fio mais grosso pra gente ter uma ideia, pra ver como que fica. Então, eu vou usar um fio com a textura 295 e agulha 1,75, tá? Esse menorzinho aqui eu usei um fio com a textura 151 e agulha 1,25. Então, vamos ver como é que ele vai ficar, ele com o fio mais grosso. Então, nós vamos iniciar prendendo o nosso fio bem no início do trabalho. Eu pego uma agulha mais fina pra poder furar meu tecido, né? E prendo ele aqui bem no cantinho. Aí, eu faço duas correntinhas. Dou um espacinho aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o meu trabalho, pego uma laçada e volto ali bem no início onde eu prendi o meu fio, eu faço um ponto alto. Subo três correntinhas e viro o meu trabalho e vou trabalhar dentro desse espaço aqui. Então, aqui eu tenho que ficar com um total de dez pontos altos. Já conto o primeiro com essas três correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, A décima, eu vou fazer aqui, ó. Pego uma laçada e vou introduzir a agulha aqui pra ficar um caseado. Dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, vou virar meu trabalho, pego uma laçada, vou pular o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pego uma laçada, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou lá no último e faço um ponto alto. Tá? Então, aqui eu tenho que ficar com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos aqui, tá? Vou virar meu trabalho, vou subir três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos no primeiro espacinho. Pra ficar aqui com três pontos altos. Faço duas correntinhas, pego uma laçada, vou nesse espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho, ó, no último espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três. E faço duas correntinhas, pego uma laçada, introduzo a agulha aqui e faço um ponto alto e prendo no tecido com um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Faço duas correntinhas, dou um espacinho, prendo no tecido com um ponto baixo. Agora, aqui eu vou subir quatro correntinhas, que eu já vou iniciar um outro motivo aqui. Então, uma, duas, três, quatro, viro o meu trabalho, ó, estou trabalhando do lado avesso agora. Viro o meu trabalho, pego uma laçada, ó, vou nesse pontinho aqui, onde eu terminei essa carreira, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, pulo esse espacinho e esses três pontos altos, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Dois, 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 e três. O último, pode pegar aqui sobre o primeiro, sobre esse ponto alto aqui. Viro o meu trabalho, vou caminhar com pontos baixíssimos até o último ponto alto aqui, deste bloquinho. Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro deste espacinho aqui. Fico aqui com três pontos altos. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Dois e o terceiro eu pego aqui. Duas correntinhas, pego uma laçada, olha, vou trabalhar dentro desta argolinha aqui. Então, vou fazer aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o décimo eu vou fazer aqui dentro. Ó, pra já formar o meu caseadinho. Dou um espacinho e prendo com ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo no tecido. Duas correntinhas, viro o meu trabalho. Pulo esse primeiro ponto alto, no segundo ponto alto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou lá no último ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, ó, pulo esse espacinho e esse bloquinho e no seguinte, ó, no seguinte espacinho eu faço três pontos altos. Dois e três. E faço duas correntinhas, pego uma laçada, ó, vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três. Viro o meu trabalho, vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. Deste primeiro bloquinho. Subo três correntinhas, pego uma laçada e faço mais dois pontos altos aqui dentro do espacinho. Faço duas correntinhas, pego uma laçada, olha, vou pular esse espacinho, ó, e vou no próximo. E faço três pontos altos aqui dentro do espacinho. E faço duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou lá no último espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três. E faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui pra formar o meu caseado. Dou um espacinho e faço um ponto baixo no tecido. Olha como que tá ficando. Faço duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo no tecido. Novamente, aqui eu vou começar um outro, né? Um outro motivo. Então, eu vou fazer quatro correntinhas, vou virar meu trabalho. Pego uma laçada, venho aqui nesse último, pulo esse espacinho, ó. Vou aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, pulo esse espacinho e esse bloquinho, vou no próximo e faço três pontos altos. Dois e três. E duas correntinhas e pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, mais dois pontos altos. Então, aqui no último, é sempre três pontos altos, tá? Vou virar meu trabalho, porque esse motivo aqui eu já terminei. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o último ponto alto aqui. Subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos dentro do espacinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas e três pontos altos no próximo espacinho. Então, aqui, eu já vou iniciar mais um motivo aqui. Então, eu faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou trabalhar dentro desta argolinha. Vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o décimo, a gente faz aqui, pegando este ponto baixo pra formar o caseado. Faço duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto alto, no seguinte eu faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. Eu faço um ponto alto, tá? Três pontos altos no próximo espacinho. Três correntinhas, pulo um ponto alto, dois, três, e vou virar meu trabalho e vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto alto. Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro desse espacinho. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou trabalhar aqui, eu vou pular este bloquinho, este espacinho e no próximo eu faço os três pontos altos. Um, dois, dois, dois e três. E faço duas correntinhas, no próximo espacinho eu faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espacinho, ó, cheguei no meu último espacinho, eu faço três pontos altos. Dois e três. E faço duas correntinhas, pego uma laçada e prendo neste ponto baixo pra formar o caseadinho. Tá? Olha como que tá ficando. Vou fazer mais um motivo junto com vocês, pra não ficar dúvida. Então, eu faço mais duas correntinhas, dou um espacinho no tecido, prendo com um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, viro o meu trabalho e prendo com um ponto alto aqui nesse último ponto baixo. Faço duas correntinhas, pego uma laçada, pulo esse bloquinho, no próximo espacinho eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas. No próximo espacinho eu faço três pontos altos. Dois e três. Vou até aqui, porque o outro eu já terminei. Então, vou virar meu trabalho. E vou caminhar com ponto baixíssimo. Até o último ponto alto. Aí, subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro do espacinho. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho, duas correntinhas, cheguei no último espacinho, faço três pontos altos. Dois e três. Faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse espacinho. Já vou iniciar o próximo motivo. Vou fazer dez pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o décimo eu pego aqui dentro. E prendo no meu tecido com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Dou um espacinho no tecido e prendo com um ponto baixo. Faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas, pulo este bloquinho e faço três pontos altos no próximo espacinho. E duas correntinhas e três pontos altos no próximo espacinho. Um, dois e três. Viro o meu trabalho, caminho até o último ponto alto do primeiro bloquinho. Subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Ó, esse motivo eu terminei. E pego uma laçada, pulo esse espacinho maior aqui, vou no próximo e faço três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espacinho.